E aí galera, what's up folks, sou eu de novo, Peter Gil trazendo para vocês dicas e curiosidades culturais da língua inglesa, você tá muito relax, qualquer um, talvez, beijo, ultimamente, parece que o português mudou, ou eu tô ficando velho? Mas antes da gente entrar no assunto de hoje, vamos conferir a resposta do quiz do programa anterior. Quais palavras num restaurante estão fora de contexto? Inlet, salad, ice cream, toasts. Main course, chicken, beef, cookies. Beside course, rice, mash, omelette. Dessert, stroganoff, cake or pudding. Vamos ver as respostas. Dentro de inlet, que seria o prato de entrada. Sorvete pra ver entrada? Não, sorvete nunca foi prato de entrada. Main course, o prato principal. E biscoito com o prato principal? Beside course, acompanhamento. Omelette não é acompanhamento. E finalmente, dessert. Stroganoff, nunca foi sobremesa, né? Então a gente já sabe o que é que tá fora de contexto. Cada coisa no seu lugar. Como eu ia falando antes da gastronomia, ou dar um português, ou eu tô ficando velho. Tanta palavra nova nas redes sociais, que eu tô escrevendo assim mesmo, já fora do mundo virtual. Se liga só nessa mensagem que eu recebi um dia no MSN. Mais uma vez. Galerinha, deu trabalho pra entender. Não fazia sentido. Mas pra você fazer bonito no MSN, nos chat rooms, eu vou te dar uma lista de códigos de internetes. Internetes. See you later. Laughing out loud. Laughing out loud. Are you okay? Today. For you. Could. Should. I see. I understand. By the way. And you. Talk to you later. Okay? Agora a gente tá esperando o seu e-mail. Se você sabe o que a mensagem significa, pode dar resposta pra nós. A gente revela no próximo programa com mais dicas e curiosidades culturais da Língua Inglesa. See you later. Tchau, 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 tchau Obrigado.